Bem pessoal, o jogo de graça de hoje da Epic Games é BloomsTD6 e amanhã vai ser outro jogo. A Epic Games vai distribuir 15 jogos a partir de hoje até não sei que dia, não sei se você sabe de domingo que nem vão distribuir, mas vão ser mais 15 jogos esse mês e acho que início de janeiro. Então você tem que vir todo dia cá e ver qual jogo que está disponível no dia. Então tá aí ó, vamos ver um trechinho aí. Bom, então é isso, gratuito hoje, BloomsTD6 e não se esqueçam que a partir de hoje vão ser 15 jogos distribuídos, ok? Então é isso, até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí